E aí eu DJ Thiago, Médio? Solta essa porra, vai! Vai! Ele piquei, bota-la pra mamar no escurinho, tá? Bota-la, bota-la pra mamar no escurinho! Ele piquei, bota-la pra mamar no escurinho, tá? Hey! Bota-la, bota-la pra mamar no escurinho! É na Rave que ela se acaba, é três dia que ela estica É na Rave que ela se acaba, é três dia que ela estica Vai jogando doce na língua, fazendo uma cetinha pica Tá jogando doce na língua, fazendo uma sentina pica Na onda da bala, coração batendo, curto balança com a bunda mexendo Alto falante tá tremendo, levanta com a morte, sete sete Balinha, ela fica louca, entra no clima, no beat do Guirela Dá sentadinha, dá sentadinha, dá sentadinha, dá sentadinha O Tiago Mendes, ele quer sacanagem Já é DJ, Tiago Mendes, falta essa porra, vai Falta essa porra, vai Falta essa porra, vai Outro tipo de argumentos, melhoria com a imagem Vai, DJ, Tiago Mendes, falta essa porra, vai